E vamos continuar falando de Piauí, de piauienses importantes, de gente que marca, marca a presença, marca a história e nos ensina. Nós vamos conversar agora com o escritor Cláudio Ciarline, ele que é uma referência, é do coletivo Piauí Poético, né, e nós vamos falar com ele agora via azul. Tá no ponto, minha gente? Podemos falar então com ele? Vamos lá. Bom, olha aqui, já estou com o professor na tela, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia News. Gostaríamos já de abrir essa entrevista lhe perguntando sobre o coletivo, como surgiu e como a nossa audiência pode, enfim, ter mais informações através aqui do nosso bate-papo. Fique à vontade, professor. Bom dia, Edna, bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer ao convite, tá certo? É uma alegria, uma honra estar aqui falando com vocês, né, com os telespectadores também. E dizer que sou o Cláudio, né, professor e escritor, e a gente criou o coletivo Piauí Poético, que a gente tem aqui, eu tenho uma coletânea aqui nas mãos, né, a primeira coletânea do Piauí Poético. Alexandre, uau, e você? No ano de 2021, é no caso eu e o Wilson Maldonado, escritor e professor Wilson Maldonado. Conheço muito. Pronto, e nós tivemos, nós criamos a partir de um sarau, que nos reunimos para fazer um sarau virtual, ainda em 2021, uma época ainda de pandemia, de vacina, aquela coisa, ainda estava fechado um tanto, então a gente não podia se encontrar. Então, realizamos um sarau virtual, pelo YouTube, de Parnaíba e Terezinha, com poetas de Parnaíba e alguns de Terezinha. E desse sarau, a gente fez um grupo, para que esse sarau fosse realizado, e a partir desse grupo, quando houve o sarau, que foi maravilhoso, participação de quase 30 coletas, e muitos gostaram e tudo, acabou que o grupo foi ficando, e as pessoas não queriam sair. E a gente também, assim, vamos aproveitar esse grupo aqui, essa energia poética e tudo, e vamos seguir para frente, incluindo até, claro, as outras cidades do Piauí, e com o tempo até incluindo outros estados do Brasil. Então, foi o que aconteceu. O Piauí Poético, ele foi seguindo, e a gente, tanto que o grupo era o grupo Sarau, Parnaíba e Terezinha, depois a gente logo, pensou, eu e o Wilson, pensamos no nome Piauí Poético. Olha aí, nós estamos vendo aí, estamos ilustrando aí, com o que o professor, o escritor, está falando, para que a gente tenha uma ideia aí dessa produção. Na época da internet, eu costumo falar que na época da pandemia, surgiram várias histórias diferentes, foi muito, a gente sabe que foi muito ruim para muita gente, perdemos várias pessoas, enfim, vivemos um momento difícil, mas também vivemos um momento de produção cultural, artística muito grande, já que os eventos eram impossíveis. E aí, que bacana você falar que o coletivo surgiu dessa maneira, dessa forma virtual, e hoje está se expandindo. Então, hoje, que é dia do Piauí, eu queria que o professor falasse um pouco para a gente, o senhor citou aí o Wilson Maldonado, que é um escritor que eu conheço, participo da feira literária piauiense com ele. E aí, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da história desses nossos novos escritores e dos escritores piauienses. Hoje, nós estamos com uma produção maior, professor, o que o senhor pode falar um pouquinho dos nossos escritores? Ah, com certeza. O Piauí, ele sempre foi muito rico em termos de literatura, né? A gente vai ver, desde 1808, com o Vítio Saraiva, com a naibana, com o Vítio Saraiva, que lançou o Poemas. Até aqui, nós tivemos inúmeros escritores brilhantes de várias cidades do nosso estado. Inúmeros mesmo, né? Luz Amélia de Queiroz, a gente vai ter a Cidazil, Torquato Neto, Fontes de Afina. Então, assim, muita gente boa entre o século XIX e o século XX. Eu comecei a escrever, já a lançar meus escritos e escrever, ainda no finalzinho do século XX. Mas, assim, a atuação maior já no século XXI, que é justamente o que você está perguntando. E o século XXI, justamente com a internet, a internet vai ajudar muito os escritores, né? Não só a internet, como também a questão das editoras independentes, né? Editoras independentes, editoras de pequenas tiragens, vão ajudar bastante esses escritores a mostrar os seus trabalhos. A gente tem aqui, em 2007, a gente criou o Piagui, né? Aqui em Parnaíba, tinha abrangência estadual, durou 15 anos, até ano passado, né? E nos 15 anos, a gente, durante esses 15 anos, a gente pôde mostrar vários talentos. Aqui tem alguns deles, que foram aparecendo no jornal. E que tiveram sua estreia no jornal, e hoje em dia já publicam livros, já tem seu nome bastante divulgado. Até, por exemplo, o escritor Carvalho Filho e a escritora Ana Ferreira, né? Que tiveram seu início no Piagui e estiveram aí no programa, assistiram a entrevista muito rica. E, hoje em dia, a gente começou essa revista aqui, que é a revista... Piagui Poético, conheço. E a gente também, pegando também, é um dos produtos do grupo Carvalho. A Lara Mello aí na capa. As duas repetições mais recentes, né? Soraya. A gente tem a Carvalho e a gente tem a Soraya. Muito bom. Duas grandes artistas, cantoras, escritoras. E eu aproveito esse gancho, você estava mostrando o jornal, e eu já vi o rostinho das mulheres, das escritoras, num número maior. Agora você mostrou as capas do Piagui Poético, com duas artistas que eu admiro muito, acompanho também a carreira já há anos. A mais jovem, né? Clara Mello e a Soraya Castelo Branco, que a gente já conhece de muitos anos. Essas publicações mostram que as mulheres também estão na sua efervescência de produção, né? São piauienses que levam o nosso nome lá para fora. Como é que você fala das mulheres escritoras também? E também é do surgimento e do incentivo das escritoras mulheres negras? Isso, isso. Com certeza, sim. Nós estamos vivendo, graças a Deus, em tempos diferentes. Apesar de hoje em dia existir muito preconceito, né? Apesar de ainda precisarmos de muitas mudanças, muitas melhorias em termos democráticos. Mas avançamos muito com relação a, bem dizer, o que eu estava comentando, né? Que é os primeiros séculos, né? No século XIX, século XX, foi muito rico, mas houve uma predominação muito grande de escritores homens, né? Apesar da Luísa Amélia de Queiroz e algumas escritoras, nós tivemos aí, se a gente for observar, muitos escritores homens. Fruto de uma sociedade ainda machista, né? Embora a gente já tenha melhorado bastante nesse sentido. Então, assim, hoje em dia, nós vemos, como eu estava comentando, a questão da internet, ela vai ajudar demais. Na divulgação, na luta, na luta democrática, na luta pela participação maior das mulheres. Principalmente, como você falou, a questão das mulheres negras, né? Então, assim, a gente vai observar bastante isso, né? E tanto no jornal, como na revista Piauí Poético, a gente vai ver a presença forte já dessas mulheres. Muito obrigada. Eu conversaria muito mais com você, mas já estão aqui me mostrando que o tempo está acabando. Mas eu gostaria, Cláudio, que você pontuasse nessa nossa última pergunta aqui, qual é a maior importância desse trabalho que vocês fazem no coletivo. E essa divulgação e a internet, como você mesmo disse, ela nos proporciona esse momento, por exemplo, que nós estamos aqui divulgando a literatura, os escritores e as escritoras, através da internet, você que está em Parnaíba e, no feriado, teve essa disponibilidade com a gente. Agradeço e gostaria que você deixasse essa observação aí nesse final da nossa entrevista. Fique à vontade. Ok, ok. Agradeço mais uma vez, tá certo, o convite. E, assim, a missão do Piauí Poético, enquanto grupo, é valorizar os escritores, valorizar a literatura, seja ela atual, seja a clássica, valorizar, principalmente esses jovens escritores. Nós temos um grupo do WhatsApp hoje que tem, começou com 20 e poucos escritores, né, menos de 30, mas hoje em dia tem mais de 150. E pessoas também que participam da revista Piauí Poético, pessoas que participaram das coletâneas que a gente foi lançando, que o grupo foi lançando, né, teve a coletânea Piauí Poético, primeira coletânea 2021, a primeira Bete. Vemos a coletânea Cactus também, no ano passado. Uma de lendas também, lendas piauienses. Então, assim, a gente vem produzindo e tudo que a gente produz, seja na forma de um sarau virtual, seja na forma de um encontro presencial, seja na participação de feiras, ou então no lançamento de coletâneas, de organização, ou na revista, tudo isso é para valorizar a literatura do Piauí. É a nossa literatura que é muito rica e ela deve ser muito valorizada, é cada vez mais valorizada. Não só a literatura, mas a cultura em si. Mas o Piauí Poético, ele tem essa bandeira. Ele é um grupo aberto, um grupo democrático e um grupo disposto a sempre estar, né, já estamos há dois anos e meio nessa batalha literária e cultural e vamos seguir, né, se Deus quiser, por muito tempo. Sim, certamente. Mais uma vez, muito obrigada. Faço questão de também contribuir nessa batalha. Aproveito para mandar um abraço a todos os escritores, escritoras, muitos que são professores, professoras, nossos parabéns. Parabéns pelo seu trabalho e sigamos nessa batalha literária e cultural. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia, obrigado. Bom, e em nome do Cláudio Ciarline, eu mando um abraço aqui todo especial para o professor Wilson Maldonado, que também é escritor e também para a Josilene, que está falando aqui com a gente, para a gente divulgar a primeira feira literária de Luiz Correia, que ocorre entre 26 e 27 de outubro. Josilene Neres, que é uma escritora negra e que faz uma produção muito grande e boa e participa das feiras. Também aproveito para falar aqui da Feira da Literatura Piauiense e também do Salip, né, dois espaços maravilhosos para que escritores e escritoras, poetas, poetisas, participem, divulguem seu trabalho, comercializem e, principalmente, espalhem a cultura do Piauí por todo canto, por todo lugar. E nessas feiras também você pode adquirir livros de todo mundo, de escritores nacionais e internacionais.